Bom dia, panelinha do Pananal! Tudo bom com vocês? Hoje, eu vou fazer o unbox deste fodendo ministro. Bom, eu gosto dele porque ele mata as pessoas mais rápido. E eu que já perdi o amor à vida, eu prefiro o ministro, mas... Quando eu não tenho ministro, eu fumo o EIT mesmo. Aqui, abriu, tirei o plastiquinho, esse é o da morte. Ou seja, você fuma o EMAI dez vezes. Minha voz está sem, mas não é por causa do cigarro, é a decepção que a vida me deu. E eu vou abrir aqui a etiqueta. E aí, consegui abrir. Esse cigarro, ele vem em 20 unidades. É isso aí, foi o meu ministro. E aí, tem que abrir. E aí, você vai. E aí, E aí, tem que abrir.